Ladies and Gentlemen, estejam muito bem-vindos à maior rivalidade do Centro-Oeste ao maior clássico do Centro-Oeste. De um lado temos o maior campeão goiano, de outro lado temos o maior freguês do mundo. É Goiás de Vila, amanhã na Serrinha, 10h30 da manhã. É o jogo que mexe com o coração de cada torcedor, é aquele sentimento bom, aquela ansiedade pré-jogo. E estamos aqui para mais um pré-jogo de Goiás e Vila, mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a melhor vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like, já ativa o sininho para os próximos vídeos, para as nossas próximas lives. Porque aqui este canal é dedicado para você, torcedor do Goiás, e para você também que quer ficar informado e saber tudo o que rola no Goiás e Esporte Clube. Porque o canal do Sintonia Esmeraldina é feito de torcedor, para torcedor, de Esmeraldino para Esmeraldino. Te convido também a conhecer os nossos parceiros, aqueles que incentivam e acreditam aqui no trabalho do Sintonia Esmeraldina para continuar produzindo conteúdo para você, Esmeraldino. A xpro365.com, a sua casa de apostas, a Conceito Goiás, que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado com produtos oficiais do Goiás, bonés, camisetas, tudo isso você encontra na Conceito Goiás. A Shopping do Escritório tem uma linha completa de imobiliário para escritório e também para você que faz o seu home office. E o Portão 62, que é um espaço totalmente temático, dedicado a esporte, para você assistir aquele jogo de basquete, futebol, futebol americano, com seus amigos, um espaço totalmente temático, dedicado ao esporte aqui em Goiânia. Fica lá no Setor Marissa, próximo ao Bahrein. E começando mais este vídeo para falar de Goiás, para falar de mais um jogo, é vídeo pré-jogo aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Goiás que chega para esse clássico contra o Vila Nova, aquele clássico que não teve ano passado. É o maior clássico, é o nosso maior rival e também o nosso maior freguês. O jogo é jogo importante, é jogo de afirmação, jogo para dar confiança para o segmento do trabalho, dar confiança para o torcedor acreditar cada vez mais no trabalho que o Goiás vai fazer durante este ano. Então é jogo importante, é jogo tenso, é jogo que gera ansiedade. Vou te trazer aqui mais informações sobre Goiás e Vila, como chegam as duas equipes e como está o Goiás, como está o Goiás preparado para receber, como está o Goiás preparado para mais este jogo, mais esse desafio aí dentro do Campeonato Goiano de 2023. Goiás e Vila que chegam para a sexta rodada do Campeonato Goiano de 2023, amanhã dia 29 às 10h30 da manhã. Goiás que é sétimo lugar, o Vila é quarto lugar do campeonato. E no oferecimento da X-Pro365, a sua casa de apostas, as odds, as cotações para o jogo de amanhã às 10h30 da manhã. Para o vencedor, caso o Goiás vença, vai dar um retorno para você de 2,6. Caso for um empate, 2,79. E caso a vitória for do Vila, Deus me livre, 3,30 para você aí. A arbitragem do jogo fica por conta, novamente, pelo senhor Ozemar Moreira da Silva. O assistente é Christian Passos e o assistente número 2 é o Hugo Sávio Xavier Correia. O Ozemar Moreira que apita aí o segundo jogo seguido do Goiás. O jogo seguido ele apitou Goiás e Crack, Crack e Goiás lá em Catalão. Foi prometido, foi até repercutido aí que seria uma arbitragem de fora, porque o árbitro escalado previamente seria o Hilton Pereira Sampaio, mas ele foi apitar a final da Supercopa. O senhor Ozemar Moreira tem a responsabilidade de guiar a partida. A minha opinião é que a decisão é errada, não agradou nenhum dos times, nenhum dos dois torcidas. Contra o Crack teve um pênalti claro que ele deu a falta no zagueiro e perdemos aí o Brenner Kulano, que vai ter que fazer uma cirurgia e fica fora do restante da temporada. Então, tenho as minhas ressalvas a fazer para o senhor Ozemar Moreira, mas que ele faça um bom jogo e não prejudique nenhuma das equipes, principalmente o Goiás, que vem sendo prejudicado seguidamente nesses últimos jogos no Campeonato Goiás 2023. A transmissão fica por conta da Dazon e da TBC. Rapaz do céu, graças a Deus eu vou estar no estágio, porque eu não queria ver a TBC comentar um jogo Goiás e Vila. Aquela velha imprensa vermelha comentando Goiás e Vila. Hum, imagina. Vila na seleção, Goiás é o pior time do mundo, né? O histórico do confronto Goiás e Vila, que já fizeram 321 partidas, 152 vitórias do Goiás, 82 vitórias do Vila Nova e 87 empates. 480 gols marcados pelo Goiás, 339 gols marcados pelo Vila. Foram 165 partidas realizadas com o mando de campo do Goiás, com 106 vitórias do Goiás, 17 vitórias do Vila Nova e 42 empates. Foram marcados no total 285 gols pelo Goiás e 130 gols marcados pelo Vila, quando é de mando de campo do Goiás. Então temos aqui uma das maiores freguesias do futebol mundial. O Vila Nova aqui é o nosso maior rival, mas também o nosso maior freguês, né? Tem mais empates do que vitórias dentro desse confronto. E quando é mando de campo do Goiás, a diferença é esmagadora na quantidade de vitórias aí. O Goiás com 106 vitórias do comando de campo do Goiás e 17 vitórias. Os dados que são do futebol de goiás.com.br. Falar um pouco do estádio, a nossa casa, nosso queridíssimo estádio Aile Pinheira, a nossa serrinha, que tem capacidade para 14.525 pessoas. A gente não vai ver, infelizmente, essa carga de ingresso de 14.525 pessoas. Em um jogo, por conta de segurança, tem laudos do corpo de bombeiros que orientam que a realização seja disponibilizada por volta de 90% da carga total do estádio, capacidade total do estádio, por questões de segurança. Então, a carga de ingressos, agradecer aqui ao nosso queridíssimo Joaquim. Eu apurei com ele quantos ingressos foram disponibilizados para este jogo. Foram disponibilizados uma carga de 13.072 ingressos. Lembrando que isso é a carga total. Então, tem as gratuidades, tem as cortesias que são dadas para os patrocinadores, para a própria FGF. Então, vendidos mesmo, vai ser ali por volta dos 12.000 ingressos. Os ingressos em todos os setores estão esgotados. Cadeiras, tobogã-força e setor família está esgotado. No setor 3 ainda restam ingressos, mas o setor 3 é restrito a mulheres e crianças de até 12 anos. A classificação do campeonato até o momento. Já foram realizados três jogos aqui no dia de hoje, no sábado até o momento da gravação deste vídeo. O Goiás que permanece na sétima colocação, Vila Nova em quarto lugar. O Goiás vencendo, chega até a segunda colocação. O Atlético que é líder e o Goianésia ali aparece, Goianésia a parecidência que aparece ali em segundo e terceiro colocado. A novidade da rodada é a primeira vitória do Grêmio Anápolis no campeonato. Desde o ano passado não vencia, venceu por 5x2 o Inhumas. Grêmio Anápolis e Inhumas que são os nossos próximos adversários. O Inhumas no meio da semana e no outro domingo o Goiás enfrenta o Grêmio Anápolis na Serrinha. Vou falar aqui da campanha do Vila Nova. O Vila Nova que tem cinco jogos, duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. Tem dez gols marcados e quatro gols sofridos. O Vila Nova que não perdeu ainda, mas também não venceu fora do Oba. O Vila Nova, um dos jogos que o Vila ganhou. Engraçado que os dois jogos foram de 3x0 e dentro do Oba, né? Venceu Goiânia e o Iporá por 3x0. Teve três empates seguidos, né? Teve empate contra o Anápolis, um empate contra o Crack, um empate contra o Atlético no último final de semana. O Goiás que tem cinco jogos, duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O Goiás que fez oito gols e tomou sete. O Goiás que evoluiu na questão ofensiva nos últimos jogos. Marcou cinco gols em dois jogos, mas também em dois jogos sofreu quatro gols. Vai saltar. Eu fiz um vídeo, posso deixar aqui o card pra vocês clicarem e assistirem o jogo. Os vídeos dos pontos fracos do Goiás que eu enumerei. O Goiás que vem sofrido gols de fora da área constantemente. Foram sete gols marcados, dois de pênalti e cinco gols de longa ou média distância. O Goiás tem tido dificuldade para acertar a defesa. O Goiás tem algumas deficiências, tanto do lado direito como na defesa, que precisam ser melhoradas. E espero que amanhã o Goiás funcione bem. E pensando nisso, como que eu escalaria o Goiás? Esse aqui é a minha escalação. Dentro das informações que eu obtive sobre o elenco, sobre quem está à disposição. Goiás que pode voltar a ter um lateral direito, que o Bruno Santos foi apresentado na última sexta-feira. Está bem, está regularizado, está apto a jogar. Vamos ver se o Guto Ferreira escolhe um esquema com um lateral. Ou ao menos um... Se for, por exemplo, nos esquemas dos últimos dois jogos, escolher dois laterais para fazer ele compor o seu 3-5-2. Então eu fiz três propostas aqui. Uma, a primeira é a que eu penso que será o time ideal. Com o Tadeu, a volta do Sid Marques estava lesionado. E o Bruno Melo na zaga. Sander e o Bruno Santos nas laterais. Com o Felipe, Johnny Lucas e Zé Ricardo. São o tripé de volantes ali. E o Palácio, um pouco avançado como um jogador, o meia do Goiás. E também Vinícius e Nicolas. Nicolas fazendo o ataque. Para mim, esse é o time que o Goiás deveria ir para o jogo contra o Vila Nova. Seria um meio de campo interessante, que é o nosso maior ponto forte. É o meio de campo. O Goiás que pega apenas na armação. Mas eu acredito que o Palácio consiga fazer essa função. E dar mais dinâmica ao time, como ele fez nos últimos três jogos. Aí contra o Anápolis, quando ele estreou. Contra o Iporá e também contra o Crack. Já a segunda proposta, também, já aqui é no 4-3-3. Com dois volantes apenas. Felipe, Johnny Lucas e o Palácio com meia. É uma escalação mais ofensiva com Vinícius e Diego Gonçalves. O Diego Gonçalves entrando ali no lugar do Zé Ricardo. Fazendo o atacante pela direita e o Vinícius. Eles que, quando jogam assim, tem trocado de posição constantemente. Dante e o jogo. Um vai para a esquerda, um vai para a direita. E o Nicolas ali centralizado para receber as bolas. Já na outra proposta, é o esquema que o Guto Ferreira utilizou nos últimos dois jogos fora de casa. Contra a Iporá e contra a Crack. Que foi com o 3-5-2. Então entraria ali Tadeu, Edu, Sidmar e Bruno Melo. Felipe, Johnny Lucas, Palácio, Sander e Bruno Santos. Usando dois laterais como alas. E Vinícius e Nicolas. É uma escalação pouco provável. Mas é uma das possibilidades dentro do elenco que nós temos hoje disponível para jogo. Talvez tenhamos aí a novidade nos relacionados, no banco de reservas do Diego. Que estava se recuperando de lesão. Podemos ter a surpresa aí de ter o Diego. Quem sabe até num time titular. Vamos aí aguardar aí como vem aí o Goiás amanhã. Lá por volta das nove e meia da manhã. Já tenhamos aí a escalação oficial do Goiás para o jogo. E você confere nas nossas redes sociais. Te convido a seguir. Deixar seu like aqui e ver se você concorda comigo aqui nos comentários. Deixe seu comentário o que você achou aí das três propostas que eu tenho. E qual é o seu time ideal do Goiás para o jogo contra o Vila Nova. Os próximos jogos depois do jogo contra o Vila. Na sétima rodada o Goiás enfrenta o Irumas. Na oitava rodada o Grêmio Anápolis. Depois o Goiás vai fazer três jogos seguidos na Serrinha. Domingo contra o Grêmio Anápolis. Na quinta-feira contra o Goianésia. E no domingo contra o Goiânia. Uma outra observação é que o Goiás vai fazer viagens curtas. A única viagem que você vai fazer agora nos próximos quatro jogos é indo para Irumas. Que é aqui do lado praticamente. 40 quilômetros de Goiânia. Mas uma viagem bem curtinha. Mas aí o Goiás tendo os jogos aqui na região metropolitana. Vamos dizer assim. Falando mais um pouco do jogo de Goiás e Vila Nova. Dando um pouco de opinião e análise do que o momento que o Goiás vem passando. Goiás que chega pressionado. Goiás que ainda não encantou o seu torcedor. Mas vai ter casa cheia amanhã. É um fator importante para o jogo de amanhã. Casa cheia. Que o torcedor jogue junto com o time. Goiás que tem tido dificuldade nos jogos com a parte defensiva. No lateral direito. Espero que o Bruno Santos estreie e estreie bem. Mostre para nós um bom futebol. Para que dê confiança ao torcedor. O torcedor vem pegando no pé do Guto Ferreira. Mas ainda é um início de trabalho. Mas precisamos estar atentos. Porque o Goiás precisa evoluir. O Goiás tem evoluído de um jogo para o outro. Mas no jogo passado. Foi um empate. O Goiás regrediu um pouco. Mas o Goiás tem um ponto fraco. Que me irrita bastante. Que é a questão de quando o Goiás consegue o resultado. O Goiás tem conseguido o resultado. Começado ganhando. O Goiás sempre tem tomado o empate. E isso me deixa muito irritado. Porque o Goiás tem baixado a intensidade. O Goiás não tem conseguido administrar o resultado. Da maneira que deveria. E amanhã é um clássico. É um jogo pesado. O resultado. Dependendo do resultado que for. Vai empolgar. Mas se o Goiás empatar ou perder. É mais pressão ainda. Para cima do elenco do Goiás. E para cima do Guto Ferreira. O Goiás que faz seu terceiro jogo. Às 10h30 da manhã. No campeonato. O Goiás vai fazer seu sexto jogo. Três desses jogos. Às 10h30 da manhã. Todos os domingos. O Goiás vem jogando às 10h30 da manhã. Esse horário. Para o jogador. É um pouco diferente. Porque em questões clínicas. O jogador. Ele tem que se alimentar. Ali por volta das 6h da manhã. Comer um macarrão. Bastante carboidrato. Para jogar. Aguentar a intensidade dos 90 minutos. O nosso adversário. Vila Nova. Vai fazer o seu primeiro jogo. Às 10h30 da manhã. O Goiás que jogou. Todo domingo. Às 10h30 da manhã. O Goiás pode até levar vantagem. Por estar acostumado. E habituado. Também. Com o gramado da Serrinha. E depois de jogar em dois jogos. Com gramados ruins. Voltamos a Serrinha. Que é literalmente. Um tapete. É um bom gramado. Um bom campo. Para se jogar. E jogar futebol. Então minha expectativa. É de bom jogo. É um jogo truncado. Clássico nunca é um jogo bonito. Que é um jogo bonito de se ver. Mas eu espero um bom jogo. Que o Goiás domine as ações do jogo. Como vem feito nos últimos três jogos. Mas que o Goiás não baixe a intensidade. Durante o jogo. Que o Goiás consiga manter o ritmo. E sair com a vitória. Que é o que mais interessa. E o que nós esperamos de amanhã. Por ser um clássico. Por ser o nosso maior rival. A vitória é o que nos interessa. A vitória é o que nos interessa. E a vitória é o que amanhã. Nós queremos. Nós torcedores esmeraldinos. Como dizemos. Amanhã é dia de guerra. E eu espero amanhã no final do jogo. Estar gritando. 1, 2, 3. O Vila é freguês. Não se esqueça de deixar o seu like. Deixar o seu comentário aqui no vídeo. Do que você está achando do Goiás. O que você achou do vídeo. Suas sugestões para o canal. Sua opinião. Sobre o jogo. Sobre o momento do Goiás. Se inscrevam no canal. Ative o sininho para os próximos vídeos. Aqui quem fala é. Guilherme Sampaio Sampa Mito. Aquele abraço. Saudações esmeraldinas. Que tenhamos todos um bom jogo. E até o próximo vídeo. Até a próxima live. Segunda-feira. Tem liveerdão. Às 8 horas da noite. Aquele abraço. Saudações esmeraldinas. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube.